É de uma só muda que saem outras 20. Estamos em um jardim clonal, dentro da Universidade Federal de Santa Maria. Aqui, mudas de morango são replicadas durante o ano todo. Retirar o estolão da planta, porque essa planta está gastando energia com esse estolão, para fazer esse processo de enraizamento. Então, nós vamos retirar essa parte aqui da planta e vamos colocar em bandejas, em uma condição adequada, para que, nessa condição, produza uma nova planta e essa planta matriz aqui, ela esteja liberada para produzir novos propágulos desses, novas pontas de estolão, que vão de novo surgir novas mudas. Ou seja, a muda que cresce inicialmente em um laboratório é trazida para cá como muda matriz. Cada parte dessas, chamada de estolão, é retirada e plantada novamente. É isso que vai originar uma nova muda. É que, antes, nós tínhamos uma produção muito pequena de plantas matrizes, por planta matriz, então, nós aumentamos muito a possibilidade de produção de mudas. Então, com essa densidade, nós conseguimos produzir muitas plantas num ambiente pequeno, o que foi possível, então, trazer essas mudas do campo para dentro do ambiente protegido e, com isso, produzir uma muda com uma qualidade sanitária muito maior. Além disso, a tecnologia desenvolvida pelo grupo de pesquisa do professor Dilson possibilita que as mudas sejam produzidas e entregues com essa camada de terra, que protege a raiz. As mudas chegam para o produtor assim, com torrão e raiz. Elas sofrem menos impacto e estresse do que as mudas importadas. Isso porque a terra aumenta a uniformidade do cultivo e facilita o manejo. Ou seja, ela não precisa de outro processo intermediário. Pode ser plantada assim que chegar na propriedade. O produtor vai receber uma muda com a melhor qualidade sanitária e essa melhor qualidade sanitária vai se refletir em produtividade, depois, para ele, qualidade do produto. A ideia virou uma patente, concedida para a UFSM em 2019. No ano seguinte, foi criada uma empresa para colocar no mercado a produção de mudas com torrão. A QP Mudas foi a primeira empresa incubada na UFSM para explorar uma tecnologia desenvolvida na própria universidade. A muda vai nesse slab e aí a muda tem toda uma capacidade de arranque melhor do que a importada. porque ela já tem uma quantidade de solo. E a vantagem que eu falava antes também dessa questão dos patógenos. Nós procuramos ter uma muda isenta de doenças para que depois, lá na produção, não haja problema para o agricultor. A nossa produção toda é comercializada. A gente nunca sobrou muda no nosso estoque. Nós temos um trabalho de comercialização que vai dos meses de fevereiro até agosto. Temos uma janela aí que super também uma época em que não entra importada, entramos com a nossa. As 460 mudas que ficam em cada uma dessas bancadas são monitoradas por um software de última geração. Através de um aplicativo de celular, é possível medir dados como a temperatura e a umidade do ambiente e também da terra. Se elas estiverem muito elevadas ou baixas, com um toque dá para resolver o problema. E a inovação não para por aí. Nós desenvolvemos um nível tecnológico, porque patente significa que é a melhor tecnologia existente no mundo no momento do depósito. Então a universidade tem um foco hoje muito grande no sentido de desenvolver essas tecnologias já pensando numa tecnologia em nível comercial. porque a universidade já licenciou patente então os produtores já têm acesso a essa tecnologia então a universidade tem que continuar trabalhando para que essa tecnologia realmente dê o retorno para o produtor que nós temos a convicção que ela seja possível. Temos esse ano com certeza uma capacidade de produzir 200 mil mudas esse ano é nosso nosso objetivo e para 2024 2025 nessa faixa chegar aí a 500 mil mudas que corresponderia a aproximadamente então como falava 10 por cento do mercado do Rio Grande do Sul. Tchau. Tchau. Tchau.